O coronavírus já matou 492 pessoas. Na China já foram confirmados mais de 24 mil casos da doença e há mais de 66 mil pessoas em observação. Essa é a questão que o mundo está discutindo, não só o Brasil, a China, os países vizinhos da China, o mundo ocidental, todo mundo falando sobre essa questão, porque não se sabe ainda a extensão dessa epidemia. É diferente de processos históricos, como por exemplo, a maior epidemia do século XX foi a gripe espanhola no segundo semestre de 2018, início de 1918 e 1919. Basta lembrar, estima-se hoje que a gripe espanhola tenha levado a morte de 50 milhões de pessoas. Foi tão violenta que quando chegou ao Brasil, a primeira estimativa era de 50 mil mortes, alguns falam em 100 mil que trabalham na área de história da medicina. Lembrar que o presidente eleito, Rodrigues Alves, não toma posse aqui em novembro de 1918. Por quê? Porque foi contaminado pela gripe espanhola e acaba morrendo, inclusive, sem tomar posse no início de 1919. Então, a questão que se coloca é saber os efeitos disso, saber os humanos primeiro, que é o que nos interessa, os efeitos econômicos. Há muitas discussões que são sendo travadas da diminuição do PIB chinês, o reflexo na economia internacional e no Brasil. Agora, é necessário tomar atitudes rápidas. O ministro Mendetta é lento, ele é de uma lentidão absoluta. Tudo ocorrendo no mundo, ele é paradão. Finalmente agiu com muito atraso, mas é perigoso. A expressão melhor tarde do que nunca não se aplica, para qualquer pessoa que conhece o mínimo de história da medicina, não se aplica a um fenômeno como esse. Ele, na verdade, é incompetente e não deveria ser ministro da saúde. Devia ficar lá no parlamento ou lá na terra dele. Agora, de saúde, ele não entende nada.